Bom dia pra você, bom dia Erli, bom dia aos amigos que acompanham o nosso povo na TV nesta quinta-feira de muita movimentação na área policial. E eu trago agora mais informações sobre essa prisão que ocorreu no dia de ontem, mas que ainda repercute bastante ao longo do dia de hoje. Esse homem, paraibano inclusive, ele é natural da Paraíba, mas vivia lá no Rio de Janeiro, criminoso, muito perigoso e que foi preso no dia de ontem na companhia de um outro homem. E a gente vai entender melhor os detalhes dessa prisão, muito importante, qual a relação que essa prisão tem agora com vários crimes praticados no Rio de Janeiro e crimes também praticados aqui na Paraíba, já que ele foi preso aí com muito material ilícito. Eu estou aqui ao lado dos delegados que coordenam a Delegacia de Repressão, Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado. Essa é a nomenclatura correta, Draco, doutor Diego Beltrão e também o delegado Victor Melo. Vou começar aqui conversando então com o delegado Diego, que é o titular da delegacia, para que ele nos dê já de imediato uma primeira explicação sobre a motivação para a prisão desse homem. Ontem saiu, doutor Diego, a informação inclusive de que poderia ter uma ligação direta com a milícia lá do Rio de Janeiro, inclusive envolvimento com o crime da vereadora Marielle Franco e todo mundo teve aí nessa repercussão. E eu queria que a delegacia agora, o senhor como titular da delegacia, explicasse a motivação para a prisão desse homem, que não foi exatamente essa, mas ao longo do processo vocês acabaram descobrindo também essa possibilidade, né, doutor? Pois é, na verdade a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado teve a informação de que milicianos do estado do Rio de Janeiro estariam na região de queimadas, estariam traficando grande quantidade de entorpecentes e além de estarem planejando alguns crimes naquela localidade. Através do trabalho investigativo, conseguimos identificar quem seria esse indivíduo, que seria chefe de uma milícia do estado do Rio de Janeiro, situado na zona oeste daquele estado, e identificar a residência. representamos, mandado de busca e apreensão, ontem a Draco deu cumprimento a esse mandado de busca, e dentro da residência haviam dois indivíduos integrantes dessa milícia, dentre eles o chefe, né, o poder de drogas, munições, carregadores de pistola, e foram autuados em flagrante. A polícia agiu rapidamente, sabia da periculosidade do mesmo, sabia que havia notícias através da imprensa de que ele pudesse ter envolvimento com esse crime de Marielle, assim como do perigo desse indivíduo solto, enraizando a criminalidade do Rio de Janeiro no estado da Paraíba. Foi uma operação muito bem montada, porque ele até esboçou uma reação na hora. É, ele inclusive reagiu, todos os dois reagiram à prisão, e a polícia de forma proporcional conseguiu contê-los, e em seguida conduzir a central de polícia de Campina Grande. Deixa eu destacar aqui um pouco mais sobre essa dinâmica dessa prisão, deixa eu conversar aqui com o delegado Victor Mello, porque esse homem, né, esse acusado aí de ser o comandante dessa milícia, ele tinha lá uma grande estrutura montada na cidade de Queimadas. Parece que já para quando a coisa apertasse lá no Rio de Janeiro, ele correr aqui para Paraíba. Como é que era a situação dele lá na cidade, doutor Vídeo? É exato. Ele conseguiu construir uma casa com a arquitetura que ele fez, que ele deve ter planejado, já para dificultar uma possível incursão policial. Então a casa era praticamente uma mini fortaleza, onde nós, munidos de um mandato de busca, ao chegar no local, cercamos, anunciamos esse tratado de polícia, ele não obedeceu, então tivemos que derrubar o portão da casa para daí fazer a incursão. É um momento em que ele ainda tentou fugir, mas a equipe muito rapidamente conseguiu detê-lo, ele e o comparsa dele. Agora, destacar também o trabalho da Draco naquela região, porque essa foi uma prisão muito importante, mas outras prisões já vinham acontecendo nos últimos tempos, inclusive também relacionadas ao tráfico de drogas e também a vários outros tipos de crimes na região. E agora vocês também até investigam a possibilidade de ligação entre essas situações. Exatamente. A Draco, principalmente nos últimos dois meses, vem fazendo diversas prisões importantes em todo o estado, da capital ao sertão, com foco em organizações criminosas, assalto a banco, facções, milícias, apreensões de grande quantidade de entorpecentes. A polícia civil vem trabalhando arduamente para combater a criminalidade e agradecemos a população, que através do 197, vem nos ajudando bastante, passando informações e a polícia vem retribuindo essa confiança com prisões, apreensões, e isso é bastante importante. Inclusive, reforçar a partir de agora essa co-participação da população, porque a investigação não para, né? Exatamente. A sociedade tem um papel bastante importante no combate à criminalidade, né? E com essa parceria junto com a polícia, com certeza vamos construir uma Paraíba mais segura. Delegados, muito obrigada aí, delegado Victor Melo, também Diego Beltrão. Então, Erli, para resumir aí para o pessoal de casa, para você que ligou agora na TV aí, no Povo na TV, a gente traz um resumo dessa prisão, desse chefe de uma milícia lá do Rio de Janeiro, que era natural da Paraíba, mas estava morando no Rio de Janeiro há bastante tempo, criminoso, procurado por vários crimes, inclusive o último crime que ele teria praticado seria um crime de homicídio, agora recente, no mês de junho, o que fez ele vir para cá e já começar a se instalar com toda essa questão da criminalidade, mas a polícia agiu rápido com a participação da população. Então, dois homens presos, né? Tanto esse chefe da milícia, que foi identificado aí como Almir Rogério Gomes da Silva, atuante lá no Morro do Tirol, de acordo com o secretário Jean Nunes, que também participou agora há pouco aqui de um momento com a imprensa, a secretaria agora vai fazer todo o processo para poder transferi-lo para o estado do Rio de Janeiro, para que ele possa responder por esses crimes lá, e a gente fica muito feliz de fazer esse registro aqui da nossa atuação das forças de segurança da Paraíba com essa prisão muito importante. Erli. Obrigado, Dani Gomes, agradeço os delegados aí que são à frente dessa operação, que você está vendo aqui, ó, miliciano, chefe de uma milícia lá no Rio de Janeiro, é aqui da Paraíba. Ultimamente, mês de junho, cometeu um crime lá no Rio de Janeiro, veio para cá, se instalou em queimadas, ó. Aí, como disse o delegado, ele montou uma verdadeira fortaleza, uma casa que era uma fortaleza, não é uma casa normal não, ó. E quando a polícia chegou lá, foi recebida a poiva, né? A bala. Você viu essa informação com a Anny Gomes, antes a gente já trazia o Flavinho Fernandes, direto da zona rural lá de Santa Rita, lá de Santa Rita, com o corpo que foi encontrado, um homem moreno, calça preta, blusa escura, moreno, aproximadamente de 30 a 40 anos, né? O corpo foi encontrado, daqui a pouquinho a gente pode até voltar com o Flavinho lá, até porque, ó, a perícia acaba de chegar lá, a qualquer momento eu volto com o Flavinho lá, você viu, Flavinho em Santa Rita, Anny Gomes trazendo esse caso do miliciano preso e, hoje pela manhã, policiais federais e militares deflagraram a operação Relações Perigosas, tá? A operação investiga suspeitos de tráfico de drogas, onde eu já vou colocar aqui pra participar com a gente nessa conversa, já tivemos o Flavinho, a Anny Gomes e a Poliana Sorrentino, está aqui na sede da...